Olá, uma ótima noite para você. O repórter NBR está de volta trazendo as notícias do governo federal desta sexta-feira. Medidas para garantir a distribuição de medicamentos contra doenças que podem se tornar epidemias, como a sífilis, por exemplo. Esse foi um dos temas da conversa que o ministro da Saúde teve hoje com jornalistas em São Paulo. No Brasil, o número de notificações de casos de sífilis aumentou nos últimos cinco anos. Passou de 1.249 casos em 2010 para 65.878 em 2015, um aumento de mais de 5 mil por cento. Para tratar a doença, é preciso utilizar penicilina benzatina, medicamento que às vezes fica em falta, porque a demanda é maior que a oferta do produto. Segundo o Ministério da Saúde, os fabricantes brasileiros não conseguem produzir o remédio a um preço competitivo, porque uma lei impede aumento de preço incompatível com a inflação. Só que aí o governo tende a importar, pagando preços que podem ser de quatro a cinco vezes mais caros que os do fornecedor nacional. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o governo trabalha em busca de uma solução rápida que garanta que, em casos excepcionais, como calamidades e epidemias, os preços de medicamentos sejam aumentados, o que deve garantir o abastecimento no sistema de saúde. O governo prepara uma solução para o abastecimento de medicamentos que são fundamentais. Nós temos epidemia de sífilis no Brasil por falta de penicilina. Então nós precisamos dar solução, viabilizar economicamente a produção desse medicamento para atender as pessoas. Então é isso que será feito. Ricardo Barros disse ainda que tem cobrado agilidade na aprovação de novos medicamentos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É importante que a Anvisa tenha agilidade, sem prejuízo, da segurança e da defesa do consumidor. Então isso é uma solicitação permanente nossa e nós esperamos sim que novas tecnologias sejam aprovadas e colocadas à disposição da população. O ministro da Saúde falou também sobre o combate ao Aedes aegypti, que deve ser intensificado com a chegada do verão. A ideia é fazer uma força-tarefa unindo todo mundo, escolas, famílias, empresas e o governo. O dia 25 será o dia nacional de mobilização para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós temos uma série de ações que estão sendo feitas, uma campanha publicitária, conscientização dos alunos nas escolas, as empresas, todos contra o mosquito, porque é a única forma de nós evitarmos mais crise e mais desgaste das pessoas com dengue, chikungunya e zika vírus. E esta semana estreou a nova Voz do Brasil. Os primeiros 25 minutos do programa são dedicados ao Poder Executivo Federal. Estão com um formato mais dinâmico, com prestação de serviços e a participação do ouvinte. A gente vai então acompanhar ao vivo agora um pouco da transmissão da Voz do Brasil, que hoje tem como convidado o ministro da Educação, falando sobre FIEI, sobre os programas da pasta e, é claro, sobre o Enem. O Enem será absolutamente equivalente. Tecnicamente, não há nenhuma diferença do ponto de vista de poder de classificação. Inclusive, a gente ultimou providências para que a gente pudesse realizar a prova do Enem ou as provas do Enem no início de dezembro, para que elas pudessem assegurar aos jovens brasileiros o acesso à universidade se utilizando de mecanismos como o SISU, o FIES e o ProUni. Por isso que o prazo foi tão curto, justamente para que a gente pudesse garantir a esses jovens os mesmos mecanismos de acesso ao ensino superior. Ministro, não há perigo da prova ser mais fácil para um e mais difícil para outro? Não, porque tecnicamente, a partir, inclusive, daquilo que é demandado pelo próprio Inep com o processo de elaboração, essa prova ou as provas do Enem obedecem à teoria da TRI, que é justamente uma lógica do ponto de vista técnica que assegura a mesma equivalência do ponto de vista de profundidade, de conhecimento das várias áreas que são avaliadas pelo Enem. Então, não haverá nenhuma distinção do ponto de vista de grau de dificuldade, assegurando a mesma condição de competitividade para aqueles que farão, a grande maioria, 98%, agora, no sábado e domingo próximos, amanhã e depois, e aqueles que farão no início de dezembro. Ministro, esses manifestantes que ocupam as escolas estão aí reclamando que o governo está diminuindo os recursos da educação no orçamento. Isso é verdade, ministro? Não, não é verdade. Eu acho que há muita desinformação na sua esmagadora maioria com relação à PEC 241, que foi votada na Câmara Federal e foi aprovada recentemente. A PEC, a rigor, ela estabelece um limite global para o gasto público. A gente sabe que o Brasil vive hoje, infelizmente, por conta de erros do passado recente, a maior recessão da história. E quando o Brasil vive recessão, há uma redução na capacidade de arrecadação do próprio Estado. O Brasil hoje tem uma inflação, hoje, sob controle, mas ela estava crescente. A gente tem quase ou mais de 12 milhões de desempregados, justamente por conta da crise econômica. Então, a PEC veio para reequilibrar o orçamento público, devolver a capacidade de investimento ao Estado brasileiro, fazer com que o Brasil volte a crescer, gerando empregos e aumentando a sua capacidade de investimento em educação e saúde. Ministro, agora, quem vai fazer a prova? Precisa ficar atento? Tem que chegar na hora, saber qual é o local da prova? Como é que é que precisa ser esse dia de prova? As providências e o preparo para a prova, ele está muito bem exposto a partir do site do próprio Ministério da Educação e do INEP. A gente tem como hora de referência 13 horas de Brasília e é importante que o aluno chegue a tempo com calma, com tranquilidade, para que ele possa se preparar, levando o material necessário a que ele possa se submeter à avaliação, tanto no sábado como no domingo. Ele não poderá entrar dentro da sala onde ele vai se submeter ao exame com nenhum dispositivo de celular ou que possa transmitir dados ou informações. Ministro, obrigado pelos esclarecimentos e também pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Boa noite. Boa noite, Ayrton. Muito obrigado a você, a Glaucia e a todos os ouvintes pela oportunidade aqui na Voz do Brasil. Ministro da Educação, falando ao vivo na TVNBR e também na Voz do Brasil. Voz do Brasil, nesse novo formato, que é apresentada por Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. Você já sabe, todos os dias, de segunda a sexta, às sete da noite. A Voz do Brasil está no ar desde 1935. É o programa de rádio mais antigo de todo o hemisfério sul. É ouvido diariamente por mais de 60 milhões de pessoas em todo o país. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. A Sociedade dos Estados Unidos… A glória da pluia.